A irmã mais velha da Ana, a Wanda, deu uma lista de compras pra ela e pediu que fosse ao supermercado. A Ana pegou a lista sem olhar, mas quando chegou ao supermercado, viu que sua irmã tinha feito uma pegadinha. Os nomes de todos os itens estavam codificados. Ajude a Ana a descobrir o que ela precisa comprar. Aqui está o primeiro item da lista. É batata inglesa. E este aqui? Anéis de cebola. Você consegue adivinhar esta guloseima? Isso mesmo, é pipoca doce. Aqui está o próximo item da lista. E aí, qual alimenta desta vez? Refrigerante de uva. E este aqui? Molho de tomate. Acertou! Próximo. Próximo. Você tem alguma ideia? Pede, moleque. Este é internacional, mas caiu no gosto dos brasileiros. Cheesecake. Cheesecake. Hum, até fiquei com vontade. E aqui está o último item da lista. O que será? Requeijão. A Ana pegou tudo o que precisava no supermercado e foi para o caixa. O operador disse, vou lhe dar 90% de desconto se conseguir resolver meu enigma. A Ana topou. Aqui está o enigma. Se você tivesse três maçãs e quatro laranjas em uma mão e quatro maçãs e três laranjas na outra, o que você teria? E aí, você pode ajudar a Ana a poupar um dinheirinho? Tente pensar fora da caixa. Obviamente, ela precisaria ter mãos gigantes para assegurar tudo isso. A Ana saiu do supermercado e foi para casa. Mas, de repente, percebeu que tinha esquecido a carteira no caixa. Ela correu de volta para o supermercado. Mas a carteira não estava em lugar algum. A jovem perguntou a três pessoas que estavam ali perto se elas não tinham visto o objeto. Bento, o operador, disse, Sinto muito, mas não vi sua carteira. Eu estava atendendo outros clientes. Um dos clientes, a Carla, falou, Acho que vi a faxineira pegar sua carteira no caixa depois que você saiu. E a faxineira nisso e respondeu, Quem você pensa que eu sou? Preciso desse emprego para sustentar minha família. Quem roubou a carteira? Foi a Carla. Ela está segurando sua própria carteira. Mas a carteira da Ana está escondida dentro da bota dela. A Ana não quis perder tempo. Então diz para a Carla, Se você devolver minha carteira e decifrar meu enigma, não vou chamar a polícia. Sem saída, a Carla topou. Aqui está o enigma. O que há no início do mês, no meio da semana, mas nunca no dia. Era o dia de sorte da Carla, pois ela conseguiu resolver o enigma. Qual foi a resposta? A letra M A Ana, a Wanda e seus namorados, Josué e Guga, foram acampar e se perderam. Eles ficaram vagando pela mata por algumas horas. Encontraram esta placa. Havia três caminhos na mata. O primeiro os levaria para um pântano tóxico. Ninguém jamais voltou de lá vivo. Tigres famintos estavam bloqueando o segundo caminho. Para usar a terceira passagem, o grupo precisaria atravessar um rio gelado, que fica em uma montanha. Qual o caminho é mais seguro? O terceiro. Está vendo esta placa? Aqui diz que o rio só tem 50 centímetros de profundidade. Dá para atravessar tranquilamente. Escureceu muito rápido. Enquanto os jovens ainda estavam tentando encontrar uma forma de atravessar o rio, seus celulares descarregaram. E eles só tinham uma lanterna. É muito arriscado atravessar o rio sem nenhuma luz. Se todas as quatro pessoas atravessassem ao mesmo tempo, a luz da lanterna não seria suficiente. Além disso, cada pessoa anda em uma velocidade diferente. A Ana precisa de um minuto. A Wanda, de dois. O Josué precisa de sete minutos. E o Guga, de dez. Qual é o menor tempo que os quatro amigos precisam para atravessar o rio? Geralmente, as pessoas se apressam em concluir que a pessoa mais rápida deve guiar todos os outros. Nesse caso, a Ana deveria acompanhar o Guga. E isso levaria dez minutos. Depois, ela precisaria de mais um minuto para voltar. Ela guiaria o Josué pelo rio. Isso levaria sete minutos. Depois, a Ana gastaria um minuto para voltar para buscar a Wanda e fazer a travessia final de dois minutos pelo rio. Esse processo todo levaria 21 minutos. Mas nossa missão é minimizar o tempo. É por isso que devemos encontrar um jeito de as pessoas mais lentas andarem juntas. Então, aqui está a ordem certa. A Ana e a Wanda devem atravessar o rio, o que levará dois minutos. Depois, a Wanda volta, gastando mais dois minutos. O Guga e o Josué pegam a lanterna da Wanda e cruzam o rio em dez minutos. Em seguida, a Ana volta com a lanterna, pega a Wanda e as duas atravessam o rio juntas. Isso levará três minutos. Com esse esquema, o tempo total será de 17 minutos. Depois de atravessarem o rio, o grupo encontra um lenhador. Ele promete guiá-los para fora da mata, mas só se decifrarem sua charada. O que uma ilha e a letra G têm em comum? Assim que os jovens responderam, o lenhador explicou como chegar à estação de ônibus e desapareceu. O que eles responderam? As duas estão no meio da água. Levou tanto tempo para o grupo encontrar a estação de ônibus, que eles acabaram ficando com fome. É por isso que eles resolveram comprar comida. Mas só uma dessas máquinas de venda automática é segura para usar. Qual delas? Alguém escreveu, papa dinheiro nesta máquina. Então ela provavelmente não está funcionando. As baratas estão rastejando em cima da comida nesta máquina aqui. Então, os jovens devem escolher a segunda máquina. Quando o ônibus chegou, os jovens perceberam que não tinham grana suficiente para comprar as passagens. Mas o motorista foi bem generoso. Ele disse, Levo vocês de graça se conseguirem decifrar o meu enigma, que é muito simples. Em que situação o número 5 é metade de 4? A Ana respondeu, Esse enigma é um piscar de olhos. E você, sabe a resposta? Quando estamos falando de números romanos, o 5 é V e o 4 é I-V. Os jovens se sentaram em seus lugares no ônibus. Você consegue identificar o que está estranho aqui? Esta senhora está transparente. Ela é um fantasma. Quando a Ana e a Wanda chegaram em casa, viram que alguém havia roubado a casa delas. As meninas ligaram para a polícia. Os detetives interrogaram três vizinhas. A Maria disse, Semana passada, meu marido e eu fomos para as Maldivas. Ele teve queimaduras solares na praia, então voltamos antes. Acabamos de chegar do aeroporto. A Laura contou, Acho que vi um cara suspeito com a cabeça coberta por um capuz perto da sua casa algumas horas atrás. E a Joana disse, Meu namorado e eu comemoramos nosso aniversário de relacionamento em um restaurante. Acabamos de voltar para casa. Qual delas está mentindo? A Maria. Ela disse que seu marido havia tido queimaduras solares, mas a pele dele está normal. Ela também não parece estar bronzeada. A Ana estava em busca de um emprego novo para pagar sua faculdade. Ela enviou seu currículo para o banco da cidade e foi chamada para uma entrevista de trabalho. A agente de RH propôs um enigma para desafiar o raciocínio lógico da jovem. Imagine que você tem um número ilimitado de moedas em sua carteira. Qual é a quantidade mínima de moedas de que você precisa para que cada uma delas encoste em exatamente outras três? Ajude a Ana a conseguir um emprego. A resposta certa é quatro. Ela deve colocar três moedas deitadas sobre a mesa, de modo que formem um triângulo. E suas bordas encostem umas nas outras. Aí ela pode colocar a quarta moeda no meio, em cima das demais. A Ana conseguiu um emprego no banco. Quando seu primeiro dia de trabalho acabou, ela foi para casa. Mas no caminho, deu falta do celular. Ana voltou para o banco e pegou o aparelho, mas ouviu um barulho estranho vindo do cofre. Ela foi até lá e viu esses três homens dentro da sala. Percebeu na hora que um deles era impostor. E você, sabe qual deles é o impostor? O terceiro cara não parece ser um ladrão. Veja, ele tem um distintivo da polícia. Ele só pode ser um oficial disfarçado. Os ladrões fugiram e trancaram a Ana e o policial dentro do cofre. Agora eles precisam resolver este enigma para destravar a porta. Eles têm que encontrar uma forma de conectar essas nove estrelas usando apenas quatro linhas. E sem levantar a mão. Você pode ajudá-los a fazer isso? Essa tarefa exige criatividade. E esse formato aqui cumpre todas as exigências. Mas quem sabe você encontrou uma solução melhor? A Ana comprou flores para presentear sua irmã pelo aniversário dela. Ela estava caminhando pela rua, segurando o buquê. De repente, um homem mascarado chegou, agarrou o buquê e entrou correndo em um restaurante ali perto. A Ana começou a chorar. Uma viatura da polícia estava patrulhando a área e parou perto dela. A Ana contou para o policial o que havia acontecido. Eles entraram no restaurante juntos para pegar o criminoso. Havia quatro homens com buquês muito parecidos. E aí, qual deles roubou a Ana? Este cara aqui. O buquê da Ana tinha um laço roxo. A Havanda deu uma festa de aniversário. Para evitar penetras, pediu ao segurança que deixasse entrar só quem soubesse um código especial. Mas o ex-namorado dela, o Henrique, que não foi convidado, bolou um plano para conseguir entrar. Ele se escondeu perto da porta e começou a ouvir com atenção. Quando o primeiro convidado chegou, a segurança disse Dois. E o convidado respondeu Quatro. Aí o segundo convidado chegou e o vigilante disse Quatro. O convidado respondeu Seis. O Henrique pensou que já havia ouvido o suficiente e se aproximou da entrada. O homem disse Seis. E o Henrique respondeu Oito. Após ouvir a resposta, o vigilante pediu ao Henrique para ir embora. Por quê? Porque não se obtém o código somando o número com dois. O segredo está na quantidade de letras da palavra. Ele deveria ter dito quatro, pois a palavra seis tem quatro letras. Quantos quadrados há nesta imagem? A resposta certa é quarenta. É a resposta certa é o que? O Deus. iro. Legenda Adriana Zanotto